E aí, carerinha do YouTube, tô aqui com o Chaya, brasileiro, guerreiro, psicóloga de ano. Ai, vamos ver aqui. Vamos pro assassino. Eu gosto de ser assassino. O jogo, hein? Vou ver onde parei, com a missão que eu parei. Faz tempo que não cravo. Tirando que eu sou cara no Chaya. Tá. Com o personagem do nível 30, só. Com a armadura de 5ª categoria. Vamos ver... Aqui. Deixa eu ver... Nível que estou... Tá. Atualização nova. Design diferente. Uma coisinha... Nossa, chique. É... Faz tempo que não joguem... Não... Agora vamos fazer as missões. Duração e item será removido. Tá. Tá. Tudo bem? Uai... Vai ter um soninho. Ainda aproximando com o fone. Vamos ver o que será. Deixa eu ver... Tá. Aceitar... Vai. Ah... Pronto. Pra quem é XP rápido... Aceita... Muitas missões. Ok. Qual... Nif... É... Nif Land... Sei o que. Aceitar... Eu já competei. É... Aceito mesmo. Tem que seja... 10... É... XP... Mas aceite. Que é importante. Principalmente sinto essas garotas aqui. Bonitas. Tá pro caso. Deixa eu ver aqui... Perdi um animal. Então... Pegado. Depois... Nesse caso... O portal de Royce... Vamos deixar aqui por último. O que não é tão importante. Eu vou ter que... Ir aqui. Glitter. Glitter. Que é o centro do mapa. É... Cidade Central. Que é importante. De vez em quando. Pronto. Se eu correr com aquele... Puck lá. Fácil. É... Saltar por... Areia Venenosa. Nossa. Depois que terminarmos... Depois que terminarmos... Essas missões... Que nós pegamos... Olha aqui... Esse aqui já vale. Literalmente já vale uma coisa. Vamos pro Suteron. Então... Ou... Como... Como tem poucas... Podemos... Ir pro... Vilarejo... Frotainer. Que só tem uma... Missão então... Porém... Vocês vão ter que pegar... Todas as missões... Tem esse mapa. Não é esse tipo de javali não. Galera. São esses versinhos aqui. Vamos ver. Vamos ver. Agora que eu consigo. Vamos ver. Isso. Epa. Não, não, não. Vou morrer. Vai, 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 vai. Não. Troca, 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 troca. Como é que sofre? Dá mais vantagem... Do personagem feminino. Tum, 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 tum. Fazer o que né? É a vida. Pera aí. Então com... Esses dois aqui. O javali e a... Aranha. Tateia venenosa. Que são perto. Que são próximos. Então... Dá pra fazer... Essas duas missões. De uma vez. Bem rápido. Bem rápido. Bem rápido. Interno. Se eu tivesse um animal né. Você pode ter um animal. Animal. Porém... Bem lá na quente. Quando você... Forma um nível bem elevado que o meu. O problema é que é bem... Bem... Bem demorado. Tô sentindo umas certas flores, galera. Mas tá tipo... Ai... Oi... Galera, tô pensando em que fazer com um outro canal. Mas... Depois eu falo. Aqui. O que aconteceu, galera? Quando eu caio... Eu praticamente morro. Mas não... Vou... Na cidade. Volto pra cidade. É... Que apenas... Morro... Temporalmente. Rapidamente. Que... Isso que eu tava com medo. Poxa. É isso que tá aquele... O cara aqui é enorme. Tem tanta chance de... Morrer. Tirando que todo mundo vai morrer. Um dia. Vai, vai. Isso. Que o que? Poxa. Isso aqui é... Será que mais? Dá pra vender. Como... Isso aqui é... Novo. Espera. Tive as configurações. Nível extremo. Então... Eu vou ter... Ter muito cuidado. Senão vai acontecer... Só... Aquela última vez. Que eu tive... Uma batalha... Nível extremo. Que perdi... Pouco tempo. Eu fiquei com ele. Infelizmente. Mas é a vida. É... A mesma coisa de arrumar o namorado. É... Como as... Tuas missões... Se as três... Estão quase completas... Então vai ser bem rápido. É isso. Se clicar aqui... No número de cima. Não... Do teclado. Do lado direito. Você vai... Voltar aqui para a cidade. Mais próximo. Que seria... Eu não sei o que é... Taperintus. Sank. De... Bactéria. Clédico. Ordon. Que é... Mapa inicial. Onde todo mundo começa. Ah... Como assim? Eu não sou todo mundo? Para... Inicializar... Isso aí... Não é realidade rápida. Todo mundo. Vamos ter XP. Não tem nada. Então... Entra bem. Mais XP. Muito importante. Não se inscreve... Pera aí. Aqui é... Para se... Para escrever... Maçã. Sacanagem. Ele orou muito nesse jogo. Não te... Te... É... Como se fala? Visualmente. Mas sim. Melhorou muitas coisas. Antigamente. Você não sabia qual animal vai matar. Então você... Ia ir em qualquer um. Agora... Você sabe qual animal... Deve matar. Qual... Qual javali... Qual javali... Tem que... Ir... Essas coisas... Que é o... Cheio bem massa. É... 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 Eu já valeu. Mesma coisa de... Ta nota de 1 real. Já valeu. Ta nota de 2 peija-flor. Não ta música. Tu peija-flor e... É... Tu crava e tu peija-flor. Ta nota de 1 real. Que tinha um peija-flor. Tem que até hoje. Opa. Dinheiro. É... É... Esse aqui. É... A costela... Tu javali. Hum... Isso aqui. Mais quantos lights. Maçã. Mais um. Mais um javali. É... Logo logo eu vou ter que trocar de armatura. Nenhum 7. Hum... De novo. Função 7. Tem que matar mais de 10 javalis. Pra arrumar o que você. Hum... Deixa eu ver aqui. Skills. Básicos. Deixa eu ver. Por que? É mais um. Só no nível 10. Ótimo. Um ponto. Um ponto. Ok. Hum... Não conheço muito... Do estilo de assassino. Mas... Vamos nessa. É... Não conheço muito não. Um ponto. Um ponto. Ótimo. Pronto. Nossa, eu não sabia disso, tá, deixa eu ver, vai isso aqui, mas, isso aqui, sei lá pra que serve, mas, chute paralisante, interessante, parece outra coisa, mas, tudo bem, quem sou eu pra discutir, nossa, gostei, hein, vamos ver, sei lá pra que serve, mas, tudo bem, mais um, solto, quase, vamos ver, não, 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 teletransporta ainda não, tá muito cedo, só falta mais, um suplemento de ingredientes, uma pustelinha, vai, vai, troca, vai, troca, vai, não tem nada, ah, que chato, epa, ah, então, mais um, né, que mata ninguém, tirando que minha perna tá totalmente, sete, agora sim que posso usar, esse aqui, tomava, até que seja, a outras cidades, isso, pronto, foi a área, então, escolhido, aqui, vou, vou, aceitar aqui, vamos ver o que sai, nível 5, esse aqui é mais forte, muito mais forte, vai ser esse aqui, pronto, nossos futuros animais, não serão, os cavalos, se eu tivesse, outro avatar, eu mostraria pra vocês, como seria, o, 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 a montaria, no micano, você, pode escolher, vou até montar, aqui, vamos ver quem, recorreu, desculpa, mas, sou jogador de saldo, querido, aceitar, hum, pra quem, aquelas missõezinhas, chatas, já esqueci, que dá pra, montar automaticamente, ah, vantagem, desse jogo, vamos ver, ah, meu pé, totalmente, não, ah, achei, essa daqui, vamos ver o que sai, ok, pronto, vou até terminar a volta, com essa missão, pra ganhar XP, se não for, pelo XP, por que, eu estaria lutando, quem mantou, esse jogo, ser tão, legal, ah, vamos ver, não é essa, ah, não é pra mim, vamos ver, aqui, por que, é, portal, pausa, é, não sei, ah, você, terá que, procurar, por, e, é, está, incrível, tá, isso, seja assim, olha cá, tomara que, não caia, não, vamos lá, oh, te escreve, a, não, e conduz, isso, ai, você pode conduz, a que sai, por aqui, ai, ao mesmo tempo, que, Você pode falar assim, não vai dar nada. Ai, vamos ver quem responde. Troca o meu preço. Seja uma tela de caça. 5 PM. Espera ai, deixa eu ir até ai. Uma... Carota... Vamos ver quem responde. Ah, no time, no time me anda. No time quer. Também é ai. Também é ai. Também é ai. Vou continuar aqui mesmo. Ai, troca de novo. Nossa. Valeu pela atenção cara. Ah. Legal. Agora a gente vai ser ignorado. É a vida né. Vem. 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 Enfim. Ah, que to com. Vem, v сист me d ALS. Vem. Vamo ver. consult power two. Sei la. Vem. Dejo ver o mapa. Ah, eu to próximo Ai, pera ai Ah, fica o som único que esta começando aqui agora Tem um telefoninho Sem música Vamos ver Nossa, tem um cara forte aqui, Clare Vamos ver o que esta Pronto Nossa, o que eu fiz? Pera ai, Clare, travando um pouquinho Ou não? Não precisa não Deixa eu ver aqui Ah, não tem uma lança, já estou Tá, Clare Aceitado Pô, sacanagem Para que eu peguei um correio? Besta, de link Deveio Que eu estou no campo, no campo É muito interessante Agora, eu vou pôr de link Encontrando toda a informação Pode coitá-lo Que eu tive Porém, não é? Como eu? Aceitar esse novo... Cara... Já não me falaram corrido... Eu não sei o que dá pra casar no dentro do jogo... Imagina que... Legal... Só... Casar com uma pessoa... Teve... Deixa eu ver... Eu não tenho nenhuma quinta, mano... Aceitar... Mano... Tem um quinta... Deixa eu ver... Clubs... Hum... Puto assiste... Na casa de chocolate... Chutar... Pela chave... Cara... Vamos fazer skills... Mano... Agora fiquei curioso... Ok... Ai... Vamos fazer... Ah... Socorro... Aventário... Não... Missão... Não... Não... Missão... Não... 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 Tá... Vou terminar esse vídeo agora... Até a próxima... Curta meu vídeo... Se inscreve no meu canal... Dá um like... Faz tudo... Comenta... E... Se... 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 Se ainda tiverem... Limpados... Se tiver... Uns mil inscritos... Comenta aí... Debaixo... Que... Após... Prometi... Então... Vou ter o que fazer... Comenta aí... Debaixo... Até a próxima...